Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Antz e mais um pedido no canal aqui, sim, no canal Gaminautas, o canal retrô que atende os seus amigos. E o amigo dessa vez é um amigo que já pediu um vídeo, já pediu The King of Fighters 98 e hoje ele foi além. Pediu The King of Fighters 94, o famoso KOF 94, o primeiro game da franquia. Cara, eu tô jogando aqui na versão The King of Fighters 94 Reboot do Playstation 2. Se eu não me engano, também tem pro Xbox Caixa Preta. Só que eu vou jogar a versão clássica, beleza? Já que ele pediu pra poder jogar, mostrar um pouco. Essa aqui era a abertura clássica dos Superamas, quem viveu essa época. Foi uma época muito boa, praticamente nascia uma saga de game de luta da SNK, com vários guerreiros de Fatal Fury, de Atchofighter e caras novos aí como Kyo, Benimaru. Enfim, cara, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like pra fortalecer e compartilhe nossos vídeos, beleza? Vamos fazer uma gameplay aqui do The King of Fighters 94, vamos relembrar. Ele pediu pra gente jogar porque ele achava muito difícil esse game e sim, esses dois The King of Fighters, tanto 94 como 95, eram absurdamente difíceis. Vou jogar aqui com um time da Itália, que é o time de Fatal Fury. Mas, assim, a minha vontade é jogar com um time de Atchofighter, cara, porque é todo mundo jogar com esse time aqui, todo mundo. Vou tentar zerar o game, cara. Não sei se eu vou conseguir, porque o Rugal, eu lembro que era o cão, era o desgraçado que ferrava a vida de todo mundo. Isso quando você chegava no Rugal. Vamos lá. Coloquei o Joey aqui pra primeiro. Eu falo Joey, mas é Joe na pronúncia. Eu falo Joey. Lembrando aqui que eu tô jogando a versão de Playstation 2, então, mesmo estando no nível 4, como vocês viram, tende a ser um pouco mais fácil que a versão de Fiperama. Infelizmente aqui os controles de 94 sofrem um pouco, por causa que os golpes têm uma certa dificuldade. O Joey mesmo tem alguns golpes que são bem difíceis de realizar. Eita. Aqui é o especial dele, ó. E lembrando uma coisa, como eu tô gravando no Playstation 2, talvez alguns pixels de certos golpes, projetos, nem saiam na tela. Isso não é bug do cenário, isso sim é um defeito da placa de captura. Isso acontece em muitos games, principalmente em games de live, como jogam no The King of Fighters. Principalmente o 94 e o 95. São games mais antigos. E já perdi pro Ralph. Falando, falando aqui, ó. Vamos se concentrar. Agora vamos de terra. Os controles também não são aquelas coisas, tá bem surrado, né? Tanto jogar, eu tenho que abrir eles, fazer aquela limpeza. Passamos o Ralph aqui. Tentando o time do Icaro Warriors. Apesar de eles estarem no Brasil, eles não são brasileiros, hein? Simplesmente estão no Brasil por causa de alguma missão, coisa desse tipo. Um time bem legal de jogar também. Vou fazer a pelancãozinha que eu fazia no Fuperano. Você faz a magia, depois faz esse golpe de avanço aqui, ó. Não tem combos muito grandes em The King of Fighters 94. Sim, tem uns combos bem complicados de fazer, mas exige muito do jogador. E infelizmente eu tô enferrujado. Passamos. Passamos mais um personagem. Agora vai pro Raider. Outra coisa aqui também é que os personagens ficam tontos muito fáceis. Acertou soco, soco e magia, então o personagem fica tonto já. Aí metade do sangue vai embora. Caramba! Olha! Aí fez especial, hein? Tentar fazer o meu aqui daqui a pouco. Não pegou. Pegou a segunda. Primeiro trio. Passamos. E eu lembro que na época de Fiperama, cara, os caras colocavam essa máquina no nível 8. Você não conseguia passar o primeiro trio, cara. Absurdamente difícil. Vamos lutar contra o time de esportes. América Esportes. Que é um time baseado em games da SNK. Porque a SNK, pra quem não sabe, também tem muitos games de esportes. Vem pra tontos o Brian. Faz aquele esqueminha velho. Pula pra trás e solta a magia. Ficar tonto agora. Aí vem aqui, ó. Vem nessa. Sem vacilar, porque uma sequência que ele faz aqui é metade do sangue. Cenário e música desse Koffe é muito bom. Esse aqui é o melhor cenário. As melhores músicas. Aquele rapaz ali, tipo o juiz ali, é muito da hora ali, ali no fundo. Começou, cara. De novo, mano. Especial, ele não vem pra cima. Vamos pro próximo. Vamos ter que ter aqui. Tô deixando o Andy, porque o Andy é um personagem pra salvar o time. Pode vacilar. E quem gosta de ter 94 e 95, não tem luta perdida. Você pode tá com uma merrequinha de energia. Uma sequência, um especial que você toma. Olha lá. Olha o dano que arranca. Olha lá. Já tô gritando pra sobreviver aqui. Não tem luta perdida. Nenhum game de luta tem luta perdida. Mas Koffe 94 e 95, meu Deus do céu. Olha. Tirou rápido. Vem de especial aí. Olha aí. Já feito o especial ali, cara. Eu ia arrancar um dano absurdo. Caciu. Vamos de Andy, né? O Andy vai salvar o trio. Vamos lá. Não derruba esse golpe do Andy. Ixi, eu vou perder. Vai ficar tonto. Que sorte. É jogo difícil, cara. Mesmo lutando no nível 4, no Playstation 2, é difícil. E se vocês querem ver vídeos bons, gameplays legais de The King of Fight 94 e 95, recomendo um canal muito bom, que é o Simba SNK. Procura aí no YouTube, cara. Que é um jogador incrível de The King of Fight 94 e 95, cara. Ele joga muito. Procurem esse canal desse jovem. Ele joga demais, cara. Se não me engano, ele é peruano. Vou jogar um time do King. Um time da Coreia. Coloquei o Andy aqui pra... jogar um pouquinho. E aqui. O Andy é bom porque é muito fácil deixar tonto com ele. Tá só a merrequinha. Mais um golpezinho. Eita, não sai nada. Tá falhando, ó. Vou perder ainda, será? Olha, cara. Aí ele deu especial, cara. Que sorte que tirou. Mas vamos lá. Tá valendo. Andy, buster. Choe, agora. O famoso Fredzinho. O pessoal chamava aqui na minha região, chamava ele de Fredzinho. Putz. Caramba. Isso aí, Choe. Obrigado, hein. Obrigado. Agora o desvio. Chatinho esse baixinho aqui. Olha aí. Fazendo esse golpe que gira. Mancando a minha energia aqui. Tá bom. O Andy fez bastante. Vamos de... Quem é o meu segundo? É o Choe. Eita, olha aqui o cara, mano. Achei muito chato, viu? Olha. Baixinho é chato pra caramba. Olha só. Meu Deus do céu. Eu tenho que vencer pro tempo. O vídeo pode ficar um pouco longo, pessoal. Se vocês quiserem assim duas vezes. Fique à vontade, porque vai ficar um pouco em longo. Eu acho que mais ou menos em... Na meia hora eu tô lá no Rugal. Então eu já tenho o quê? Deixa eu olhar aqui. Tem 11 minutos de vídeo. Tá contra o Xangão. Aí. Pode ter deixado tonto. Pra provocar aqui é só apertar a mão forte. E aí já arranca bastante dano. Fazer esses golpes com a barra de power ali no máximo ali. Manca não. É uma energia brava do... Especial. O cara tirou, mano. Arremesso. Eita porra. Ah, você é louco, mano. O cara cai no chão. Tem que ser rápido. Vacilou, eles já levantam lá derremessando, fazendo algum golpe. Sobrar pro Terra aí mesmo. Não tem jeito. Mas acho que dá pra vencer. Tem pouca energia. Obrigado. Olha o tanto de energia que é rápido. Olha lá. O pouco. O pouco, pessoal. Mas vamos lá. Tô indo bem. Time da China. Esse time eu lembro que nos flippers da vida eu perdia pra esse time e o time das meninas. Atena é muito chata. O C.E. Canso mais ainda. O mais facinho era o velhinho. Eu até coloquei o End aqui pra primeiro, porque eu lembro que com o End eu desenrolava mais. E ela devolve o projeto. Então... Até que estamos indo bem. Para, menina. Até não derrotamos. Vamos lá ver se a gente consegue derrotar o velhinho. Tim. Ele também cai nesse esquema aqui de pular e soltar a magia. Só que agora o velhinho tá bravo. Tá com energia ali. Power no máximo. Não fiz aquilo, mas tá maravilhoso. Pegou, né? Eu nem tento fazer o especial do End, porque é difícil, cara. Você tem que segurar pra baixo. Dá meio a dug e os dois chutes. Então... Nesse controle meu aqui eu não vou conseguir. Então eu não vou tentar. Tá bom. Ele fez um bom trabalho. Dois personagens praticamente. Eita, fiz arremesso errado. Tem que ser o arremesso normal, com a mão. Apertei o pé. Uma dessas, você toma esse especial aí, cara. Eita, fiz arremesso errado. Tem que ser o especialzinho aqui. Deu uma recuperada. Tá bom, vai. Pra quem tava tomando uma sova... Não saiu projétil no pé. Mas ficou tonto. É isso aí, derrotamos. Passamos mais um trio. E se eu vou, amor, me desculpe se não foi do jeito que você queria. The King of Fighters 94 eu jogo desse jeito. É um game de poucos combos. Você praticamente tem que sobreviver. Praticamente. Porque é muito difícil. Eu poderia estar jogando uma versão de arcade no emulador. Mas eu resolvi jogar no meu Playstation 2 mesmo. A versão de arcade é... É um pouquinho mais complicado de gravar. Não gosto muito de emuladores, como eu falei pra vocês. O Benimaru é chato. O Benimaru é chato. Começando a ficar mais difícil. Começando com o End a gente desenrolau aqui. O Benimaru é muito chato. Conseguimos deixar ele tonto. Mas o combo 3 defendeu. Esse golpe é ruim de fazer e é muito bom. O Benimaru é chato. Mas é isso. O End... Eu gosto mais de jogar com o End desse trio aqui. Então... É o que eu vou conseguir desenrolar mais. Vou rodar. Opa, ficou tonto. Vamos lá. Mas tentar fazer o combo não. Olha lá. Tentar muita energia dele. Fazer isso aqui. Pronto. Mais um trio passado. Derrotar, né? Passado. Passado é se você tivesse fritado ele na frigideira, né? Passamos mais um trio. O próprio trio da Itália. É um DJ. E deixa o End por último aqui, porque esse time costuma ser teu de cabeça também. Principalmente o End. Ali no fundo tem personagens do Fatal Fury. Inclusive jogamos Fatal Fury 2 aí. Tem aí. Depois confiram nossos vídeos aí. Nas playlists da vida. Opa. Eita pomba. Ele levantou um nervoso ali, não é? Queria encher a barra para arremessar. Por isso que eu falo. Aproveita a oportunidade. Terra em terra. Terra em terra. Fez nada. Fez nada. Se o meu TR faz alguma coisa. Esqueminha. Defendeu faz isso aqui. Vamos disputar então. Vamos ver. Olha que maravilha. É, filho. Aqui é o Té. Aqui é o verdadeiro Té. Só tá com a jaqueta desbotada aí. Mas é o verdadeiro. A gente costuma atrapalhar a vida dos outros. Não para aí, não é? Não para aí. O que foi especial, gente? Pé saído. Rapaz, vai me matar mesmo. Toma. Acertou. Estou na ponta da bota dele. Mais um trio derrotado. Estamos chegando no final, gente. Olha lá. Só tem mais aqui, acho que dois. Dois trios. Trio do México, que na verdade é a galera da Atchofighter. O time mais jogado, com certeza. É o Ken Ryu. Ken Ryu. Adug, Rory. Todo mundo jogava com esse time aqui. É bom que ele não tem um anti-aéreo. Um Rory da bota. Mas tá chato, viu? Defende tudo. Eita, já virou o jogo. Aí. Aí, ganhar para o tempo dos acumos. Ali no fundo também tem uma galerinha ali do Atchofighter também, perdida, tem o Aging, tem o Kenshin, se não me engano está o Geese, o Geese é do Fatal Fury, mas também fez participação no Atchofighter. Se não me engano está o Richard Maia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi fácil, foi fácil. E o O costuma dar trabalho, hein, mano? Eita! Ele que arremessa, caramba, mano. Aí quebra as pernas, viu? Ah, era o projecto forte, mano, peso fraco. Ia ficar tonto. Era só dar especial. Vamos lá, tá vendo? Pode ter feito isso, a gente nem sabe. Nossa, nem fiz isso, cara. É, vencemos. Vamos aí. Agora é o último trio, né? É o das meninas. Se for elas, vou ter que colocar o Aging primeiro, porque eu lembro que eu só conseguia passar uma delas com o Aging. Então, a pior das hipóteses não é de passar aí e perder que perder, mas pelo menos tirar uma personagem aí. Já estamos com mais de 25 minutos de vídeo. E se quiserem verem duas vezes, fiquem à vontade, gente. Apesar que é nessa altura falando isso, né? Tá quase acabando. Se eu passar o Rugal de primeira, coisa que eu acho que não vai acontecer. Aí, eu fiquei tonto. É isso que eu quero fazer. Era isso. Aí, hein? O Mike é a musa dos games de luta. Ficou tão fácil, viu? Tá fácil. Suja aqui costuma dar muito mais dor de cabeça. Lógico que eu tô jogando uma versão de Playstation 2, que tende a ser um pouco mais fácil. As versões caseiras desses games de arcade e hiperama são mais fáceis. E caso vocês queiram ver The King of Fighters 94 Reboot, deixa nos comentários aí. Tá pegando as costas dela, cara. King que é bem legal de jogar, viu? Nem fiz aquilo ali, mas tá valendo. Não fiz isso de novo. Você Further sophia duas coisas, elas tecem. Comece à dica! Não, já fica como você pode acabar de jogar com ele. Os 2. Apresenta só um risquinho de energia. Oh, caralão! Que quebra aqui! Chega, querendo vou estar. Possui um golpe de banner. Eu consegui Eita, caiu no Double Strike É isso aí E vamos pro Rugal, hein Sem perder Essa é a Maturi Aparece lá no Coffee 96 Com o personagem selecionável E o primeiro Rugal, cara Eu lembro que era bem fácil Ele não tinha golpes especiais Mas se você vacilar Você perde pra ele, viu Vamos ver o que dá pra fazer aqui Eu não lembro qual era o esquema Que eu fazia contra ele, cara Lava assim e arremessava Eita Eu fazia isso, se eu não me engano Pessoal não tomava esse monte de golpe, não Eita, Rugal Perdi um personagem pro primeiro Rugal, cara Você vê como eu tô enferrujadíssimo desse game Olha, mano Que isso Deixa eu ver Acho que eu lembro que o esquema que eu fazia antigamente era assim Eu ficava pulando Olha Esse Rugal não tem arremesso Então a primeira forma dele é bem mais fácil de derrotar Porque ele não tem arremesso Que curiosidade aí Só que pra arremessar ele tá difícil Perdi dois personagens pro Rugal, bosta Incrível, né Incrível Vou fazer a apelaçãozinha que eu fazia antigamente É, fazer isso aqui Vê se pelo menos com o End dá junto no próximo Rugal Não vai arrancar nada de energia também nele, hein Tá feio, mas fazer o que, né Agora vamos pro Rugal 2.0 Rugal que não para Aí, ele não para Ele não dá brecha pra você atacar Eu gostaria que vocês deixassem no comentário Um jeito legal de passar esse Rugal, cara Porque até hoje The King of Fight 94, 95 Eu não consigo zerar assim De primeira chegando no Rugal Nunca, é muito raro Nossa Nossa Só pra tirar o Perfect do Lugal E é Repulken Kaiser Rave Repulken Kaiser Rave Gero Saika Você é doido, mano Olha lá É isso aí, pessoal Perdi pro Rugal E vou fazer o seguinte Vou continuar jogando E quando eu conseguir derrotar ele Vocês vão ver Derrotando ele Beleza? Vou só escrever meu nome aqui Deixar gravado E vamos lá tentar de novo Né, cara Mesmo trio Coloquei até o End pra primeiro E vamos fazer aquele esquema Vocês viram que eu dei Perfect no Rugal, né Tem que chegar com os três no Rugal No último Rugal Não adianta perder um pra esse bosta aqui, não Ah lá Eu já perdi energia pra ele Não adianta Tem que ser esse esquema mesmo Olha, gente Tem condições isso? Tô só um risquinho de energia Esse caramba aqui vai Olha Tirou Nossa Double game, cara Double KO Rapaz, esse cara é chato E eu não lembro Eita, de novo Olha Ah, detalhe Se o Rugal ficar tonto Aquela Pantera ali no fundo do cenário Vim ajudar ele Então Tomar Perfect dele Tomei, Perfect Tá vendo, gente Muito chato Chatíssimo Eu tenho certeza que eu tenho que cortar o vídeo aqui pra poder Tá lá Mais um Perfect pro Rugal Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários como passar esse filhote de Cruz Credo aqui Tem esse esquema que ele começa a encher a barra, ele não... Ele não para de encher ainda Aí você vai lá e arremessa É isso aí, gente Eu vou fazer o seguinte Como o vídeo vai ser editado Quando eu conseguir passar ele Vocês vão ver Vamos lá, então Vou pegar a Continue aqui Vamos ver se o vídeo continua É, pessoal Mais um Continue Já tô com mais de uma hora De vídeo E vamos lá Vamos tentar Tá difícil, cara Tá muito difícil Fazer esse esquema aqui Tô colocando o End sempre pra primeiro Já perdi a energia Já perdi, já Olha, metade a energia já perdi Vamos lá Vamos tentar, né Eu tô aqui Uma hora mesmo Lembrando que eu vou tentar editar o vídeo, tá, gente Já falei isso Umas 50 vezes, né Da segunda vez que eu perdi aí pra ele Ó, toda vez que ele comece a encher Aí você provoca pra diminuir a barra dele Ele sempre vai encher até o final da barra Nem se aproveita pra fazer um arremesso Ou uma sequência No caso aqui Eu vou te fazer arremesso mesmo Nossa, não tem jeito, né O cara não para, né É Quando o End fez alguma coisa Arrancou Ah, não arrancou nada, né Sobrou pro Terry Terry Enjoy Não avança Não avança, arremessa Não provocar, mas não provoca Tem hora que falha a provocação Tomei um mega arremesso aqui com a barra cheia Tem jeito não, cara Vai, Berser Você está lá Fala Ele vai salvar a pátria aqui Mas com esse monte de derrota Eu já peguei um pouco do esquema dele Ele vai tentar te arremessar Vai tentar fazer esse golpe do chute Olha lá Estou indo bem melhor A partir de agora Estou indo bem melhor Ele vacilou Eu vacilei agora Deixei ele encher a barra Toma Será que vai agora, gente Para de soltar repuquem, filho E tem uma mania boa De soltar repuquem Dá um pulinho e arremessa Ah lá Fiz com a magia grande agora Sai daqui, cara E aí Vem sendo Finalmente, cara Meu Deus do céu, mano É difícil, gente Eu não sei se eu não sou Bom jogador Ou esse cara é muito chato mesmo Mas derrotamos o Rugal Me desculpem O vídeo deve ter ficado muito grande Vou dar uma cortada aí Fazer uma edição aí Para poder Ficar mais curto Mas é isso The King of Fight 94 Primeiro game da franquia Fez muito sucesso Faz até hoje Muita gente joga aí No emulador Fightcade Inclusive o meu amigo Valmô Me arrumou o aplicativo E hoje eu estou podendo jogar Desfrutar um pouco Desse aplicativo Que é muito bom Você pode jogar online Com outros adversários E cara The King of Fight 94 É sim um dos games Mais difíceis da franquia The King of Fighters Se você não acha Acha que é bem facinho Deixa nos comentários aqui E dá umas dicas Para passar esse cara Vou deixar vocês com o finalzinho Do vídeo aí E muito obrigado a todos Desculpem pela demora E... Joia! Eu vou deixar vocês com o finalzinho Eu vou deixar vocês com o finalzinho Eu vou deixar vocês com o finalzinho Tchau!